No Centro Cultural de Vinhães, a Conferência de Oportunidades para os Jovens Agricultores teve como objetivo esclarecer os agricultores e sensibilizar jovens para este setor. Foram debatidos vários assuntos por diferentes áreas relacionadas com o setor agrícola. A agricultura é uma atividade que não pode parar. É uma atividade muito importante em qualquer sociedade e quando principalmente pensamos que a agricultura está na base da própria soberania de um povo para assegurar uma coisa que é básica que é a alimentação. E os jovens precisam de tomar o lugar dos mais velhos. E como hoje em dia a sociedade é uma sociedade muito mais atrativa com muitas possibilidades de escolha é necessário que os jovens sintam que a agricultura está ao nível dessas outras escolhas que o universo das profissões lhes oferece. E por isso a CAP, representando os agricultores e a agricultura a nível nacional, pretende cativar os agricultores e chamá-los à sua capacidade de iniciativa e à sua capacidade de inovação. Optámos por lançar um concurso dos diferentes projetos que os agricultores fazem. Os jovens agricultores têm acesso aos programas da política agrícola comum específicos para os jovens agricultores e fazemos um concurso que depois se transforma num concurso europeu onde os vencedores dos concursos nacionais são avaliados juntamente com os diferentes outros países. E tem sido um sucesso que já é hoje o talvez principal marco em toda a Europa o lançamento do concurso de jovens agricultores lançados pela CAP. Ali, portanto, estamos certos de que, neste caso, as entidades estão aqui de mãos dadas para tentar apoiar este tipo de investimentos na agricultura. Como vimos hoje, bons exemplos a nível do Instituto Politécnico de Bragança, da Universidade de Traços Montes e Alto de Ouro, também a Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte, também se associa a estes eventos exatamente. E hoje vamos mostrar aqui alguns dos programas e projetos que há de apoio à agricultura e aos jovens agricultores, mas é óbvio que só os apoios financeiros não chegam, não é? Tem que ser muito mais, tem que haver aqui transferência de conhecimento, que já se falou aqui, tem que haver aqui também por parte das entidades uma ótima colaboração, não é? Porque sabemos que muitas das vezes há aqui muita burocracia também na instalação e em determinados projetos e, portanto, temos que ser resilientes. É essencial que se perceba que a agricultura não pode ser um setor de refúgio, mas sim uma atividade de pleno direito e que produz riqueza e atrai pessoas e fomenta o desenvolvimento do interior do país. A Almeida, representante português na Comissão Europeia, falou sobre a reforma da PAC após 2020. No futuro, o que nós propomos é uma medida mais ambiciosa, em que os Estados-membros dediquem pelo menos 2% do envelope dos pagamentos diretos à instalação de jovens agricultores. Mas a nossa intenção é que esta medida seja alargada. Não se limite exclusivamente ao dinheiro que vem para os programas de desenvolvimento rural, mas que os Estados-membros tenham a possibilidade de fazer uma análise das necessidades e da melhor maneira de como implementar esta medida para atrair novos jovens ao setor. O Ministro da Agricultura encerrou esta conferência com um discurso otimista da agricultura realizada em Portugal, salientando a inovação neste setor. O Ministro da Agricultura